Ela prefere a liberdade do que compromisso As vibes mandam a putar e achando que é preciso Se tá servida tudo bem pra ela amanhecer Ela se vende como pode as noites de casa Ela é o tipo atraente e toque angelical Se faz de santa mas a mente é criminal Ela causa conflito sempre onde passa Se tá na mira dela pode ser Ela quer o tipo que é meu e não eu O tipo que é seu Ela quer o tipo que é meu e não eu O tipo que é seu Ela é diferente um lance é o seu tema Sabe entrar e sair escolha a dedo esquema Desperta inveja nas tonas sempre no meio dos ladrão Se entrega aquilo que gosta mas nunca de coração A noite prefere ser a poderosa E sabe que vários tão no rolê Querendo fight mais tarde Maquiagem perfeita batona Cor do pecado Fumaça cobre o céu Olhos que ficam brisados Menina de perito conhecida na favela Olhar encantador mas não se quer em cinderela Ela é perigosa e tem o rosto angelical Ela se faz de santa mas tem mente criminal Ela é o tipo atraente e toque angelical Se faz de santa mas a mente é criminal Ela causa conflito sempre onde passa Se tá na mira dela pode crer Ela quer o tipo que é meu e não eu O tipo que é seu Ela quer o tipo que é meu e não eu O tipo que é seu Tatuagem na pele convite pra sedução Controla a mente dos fracos até gera confusão Envolvida com aqueles que sempre tem condição Mas quem se acha esperto sempre acaba na mão Ela se faz de santa mas é a pura maldade O seu olhar de princesa esconde a perversidade O suervo chama atenção mas também cola com capa Enquanto os elvos caí achando que não dá nada Ela prefere a liberdade do que compromisso As vibes mandam putar e achando que é preciso Se tá servida tudo bem pra ela amanhecer Ela se vende como pode as noites de prazer Ela é o tipo que é atraente e troca angelical Se faz de santa mas a mente é criminal Ela causa conflito sempre onde passa Se tá na mira dela pode crer Ela quer o tipo que é meu e não eu O tipo que é seu Ela quer o tipo que é meu e não eu O tipo que é seu Ela é o tipo que é meu e não eu O tipo que é seu Ela quer o tipo que é meu e não eu O tipo que é seu Eu te creio